Presença de Cristo Pois Ele é tão lindo Tão emoção não vou suportar Cristo, meu Cristo Com anseio em viver Sentir Teu perfume Dostar em você Cristo, meu Cristo Com anseio em viver Sentir Teu perfume Dostar em você Quando eu sinto Jesus Por Seu mando a mim me envolver É tão prazer Que posso dizer Não vou esquecer Se Tu, meu amigo Não sente isso Aceitar Jesus Cristo Pois Ele é divino E o Teu destino Ele quer alegrar Cristo, meu Cristo Cristo, meu Cristo Com anseio em viver Sentir Teu perfume Sentir Teu perfume Tocar em você Isso, meu Cristo Com anseio em viver Sentir Teu perfume Tocar em você Tocar em você Se quer receber, fica firme a oração Pois tem de poder, ele dá a você Esse homem de Deus Cristo, meu Cristo Convancei bem de Deus Sentir meu perfume Trocar em você Cristo, meu Cristo Convancei bem de Deus Sentir meu perfume Trocar em você Sentir meu perfume Trocar em você Sentir meu perfume Trocar em você Eu te amo de eu contar Se você pude lembrar Hoje é teu aniversário Quirei te ofertar Eu pedi a meu Jesus Que me ensine a escrever Uma linda melodia Pra cantar pra cantar Pra cantar para você Eu te amo de você Eu te amo de você Eu gostei de você Eu gostei do seu sacrifício Dois horas de lazer Eu procuro minha mãe Hoje agradar você Eu te amo de você Eu te amo de você Eu não posso explicar o que vai dentro de mim Se tu és a minha amiga, porque gosto de você Tanta coisa aprendi, nunca me esquecerei Você é o meu espelho, eu que me refletirei Ao meu amor, eu não posso me queixar E se é bom, o que você recebeu Atrasar, ficar nessa é vida Conseguir por conta a vida Quanto exército de você Atrasar, ficar nessa é vida Você é isso quando a vida Pois exército de você Você procura alguém pra te ajudar Alguém que te responda por força e poder Eu tive um sonho, Jesus do Nazareno Foi morto em uma cruz e o viram ressuscitar Eu tive um sonho, Jesus do Nazareno Você não vive, sem Cristo nós daremos Que com você morreu, que com você viveu Aceita ele, não terás mais crescerla Que será a vida eterna Se algum dia aceitar, Jesus do Nazareno Vai mudar, se iluminará Com o companheiro, terás sempre ao seu lado Mesmo que dê destesas, ele não te deixará Passo a passo, cuidarão da sua vida Sua casa será farta, nada te faltará Só Jesus Cristo é o amigo verdadeiro Sempre é um companheiro, que nunca parará Você não vive, sem Cristo nós daremos Se tudo você morreu, se tudo você viveu Aceita ele, se terás mais crescerla Que será a vida eterna E morar no céu Os momentos que passam, Senhor Na Tua presença São momentos de alegria e satisfação São momentos mais importantes da minha vida Ó Senhor, quero sempre sentir a Tua presença Ah, tu és minha luz Tu és teu meu autor Tu és meu salvador Ah, tu és minha luz Tu és teu meu autor Tu és meu salvador O fim agora é encher-me do Teu Espírito Pois nesta hora, Senhor Eu preciso ser renovado Vem encher-me do Teu poder Vem encher-me da Tua luz Pois eu preciso, Senhor Pois eu preciso, Senhor Nesta hora, ser usado por Ti Ah, tu és minha luz Tu és meu autor Tu és meu salvador Tu és meu salvador Ah, tu és minha luz Tu és meu autor Tu és meu salvador Tu és meu salvador Ah, tu és minha luz Tu és meu salvador Tu és meu salvador Tu és meu salvador Ah, tu és minha luz Tu és meu autor Tu és meu salvador Amém. Vou contar-lhes uma história que o rei se lembrou, que foi levar a glória pra morar com o Senhor. Esta terra foi compreende que Jesus nos perigou, que a casa tinha filhos, mas tudo aqui deixou. Lá na glória tudo é lindo, eu posso imaginar, quando vê Jesus sorrindo, esperando eu chegar. Tenho casa, tenho filhos, mas um dia eu vou partir, pra morar com Jesus Cristo, lá na pátria tudo por mim. Que talentos que tu levas, pra mostrar para o Senhor. Vem teu amor aqui na terra, que virás para o Senhor. Se tem casa com vestido, tem também o seu carro. Nada disso tu não leva, para o céu, para o oceão. Preparado está a casa, para o salvo do Senhor. Não precisa levar nada, tudo Cristo preparou. Que talentos que tu levas, pra mostrar para o Senhor. Vem teu amor aqui na terra, que virás para o Senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és meu servo, teu nome é minha obra Sei o que sofre, o levar a tua cruz Eu sou Jesus, minha cruz foi mais pesada Preço de sangue, por ti vim apagar Não desanimei, tu não és neste mundo Na minha glória, tua casa pronta está Vem por você, um grande amor profundo Aqui na terra, da tua alma, vou brilhar Há outras vezes, chegue a ser espinhosa Mas vale a pena, mulher a batalhar Jesus pra ti, tem bênçãos gloriosas Se hoje choras, amanhã irás cantar Não desanimei, tu não és neste mundo Na minha glória, tua casa pronta está Vem por você, um grande amor profundo Aqui na terra, da tua alma, vou cuidar Vem por você, um grande amor profundo Mas ao teu lado, eu sempre perdi estar Quando senti, que a luta é passada Dá glória a Deus, que comeces a cantar Não desanimei, tu não és neste mundo Na minha glória, tua casa pronta está Vem por você, um grande amor profundo Aqui na terra, da tua alma, vou cuidar Aqui na terra, da tua alma, vou cuidar Aqui na terra, da tua alma, vou cuidar E é se aqui, não por que queres Pois Jesus Cristo, quem permitiu Tua chegada, foi planejada Pelo Senhor, o Filho de Deus E tua cruz é pesada Ele te ajuda a carregar Ele te ama e te aguarda A tua alma a Ele entregar E você acha que ainda é cedo Tem muito tempo para pensar O amanhã não me pertence Pode ser tarde para sentar Pode ser hoje a última chance Para poder se encontrar Nascer cultura, pra onde tu vais Não poderá mais te consertar Já rejeitaste Já rejeitaste Inúmeras vezes Estar criando Tua decisão O amanhã Pode ser tarde Entregue a Cristo Teu coração Ele espera Se braços abertos Por esse passo Que tu irás dar Esquecerás Os teus pecados Em tua vida Ele reinará Em tua vida Ele reinará Em tua vida Ele reinará Eu estava no pecado Triste e distanciado O Senhor me chamou E eu ouvi Deixei todo o meu pecado Em Jesus refugiado Nos teus braços Correndo me escondi Eu direi do Senhor Ele é o meu refúgio E eu confiarei Ele me encontrará Ele me encontrará Ele me encontrará Ele me encontrará E eu responderé Ele me encontrará Você, meu grande amigo Que se nega a atender A voz de Jesus Cristo A lhe chamar Ele chama pelo teu nome Você sempre se esconde Pensando que Jesus Nunca te fez Ouça bem este conselho Que hoje eu aqui te vou O Senhor virá E você pode ligar Quando o grito te chamar Deve responder assim Ele me encontrará Ele me encontrará E eu te esconderé 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 Hoje acordei com saudade do Senhor E o bem-me do que fez, do seu imenso amor Senti tanta alegria, invadir meu coração E saber que algum dia, vou ver o vencerão Jesus, muito obrigado por morrer naquela cruz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Jesus, muito obrigado por morrer naquela cruz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Perdi o seu perfume, meu quarto invadir Sem fé de costume, você cuidar de mim Senti tanta emoção, hoje vão agradecer Que amada sou, é tudo em mim do seu Deus, muito obrigado por morrer naquela cruz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Deus, muito obrigado por morrer naquela cruz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Veio o sol penetrando, e batido no corredor Então fiquei pensando, eu nunca estou só No quarto das crianças, cansei também em trás Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz Deus, muito obrigado por morrer naquela cruz Decerados, perdoados, e encher-me da Tua luz A CIDADE NO BRASIL